Tá com sinal ok, pois não, Washington? Olha, Bruno, estamos de volta agora, só que dentro do veículo aqui do sistema Arapuã de comunicação. No momento em que nós estávamos no ar, uma forte chuva, dá pra perceber, cai neste momento, fortíssima chuva. Duas vítimas estão no interior da ambulância e do corpo de bombeiros. A informação preliminar é que chovia forte no momento e houve um choque de um caminhão na traseira de uma moto. E os dois caíram ao solo, graças a Deus, apenas arranhões superficiais. Os dois estão sendo encaminhados para o Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena. O condutor do caminhão, ele parou no local, chamou a Polícia Rodoviária Federal, que está neste momento fazendo os primeiros levantamentos do local. E há suspeita de que houve também um outro veículo neste abarroamento, aqui na BR. Aqui próximo a Manguinho, já chegando aqui nas Três Lagoas. Observem que os policiais rodoviários federais encontram-se fazendo todo o levantamento no local. Observem, a equipe do corpo de bombeiros chegou rápido para fazer o atendimento. E os dois estão sendo agora assistidos pela equipe do SAMU, o sargento de Alves é o condutor desta viatura, Bruno. E devem ser os dois encaminhados para o Hospital de Emergência e Trauma. Há duas viaturas da Polícia Rodoviária Federal, chegaram aqui no local muito rápido. Chegamos praticamente com a equipe da Polícia Rodoviária Federal, aqui neste acidente, que aconteceu há pouco mais de 15 minutos, aqui na BR-230. Então, está sendo assistidas as duas vítimas. A Polícia Rodoviária Federal está pegando os dados das duas vítimas. Inclusive, esse cidadão passa informações para a Polícia Rodoviária Federal do que aconteceu, dando para ele todo o diagnóstico deste acidente, no sentido, é... Bahia, João Pessoa, volta a dizer que o trânsito continua normal. Foi liberado o trânsito, a Polícia Rodoviária chegou, já fez todo o levantamento, fez as fotos para a perícia. E o trânsito não tem nenhum problema, continua fluindo normalmente. Agora, a chuva é que aumentou e aumentou muito, viu, Bruno? Chove muito aqui neste ponto onde nós estamos. Não tem pontos de alagamento, mas que a chuva é muito forte e sequenciada. E os motoristas devem ter muita precaução, até porque, desde ontem, que chove aqui na capital, e a chuva tende a aumentar nas próximas horas. É com você, Bruno Pereira. Obrigado, Austin. Pedir paciência ao motorista que vai sair de casa agora. Pedir paciência a você que vai sair de casa, porque a pista está molhada, está escorregadinha. E quando a pista está assim, meu amigo, eu vou te falar, acaba o pneu, o pneu do carro acaba derrapando. E é uma complicação só, então tá bom? Então você que está me acompanhando agora, cuidado, mais um dia iniciando, de muita chuva, de muita água, aqui na nossa querida cidade de João Pessoa. Volto agora com a matéria do Águia, que nós interrompemos.